O Messi é de outro planeta. O Messi é o melhor jogador de todos os tempos. A jogar no Barcelona, a estrela vai ao Mundial pela Argentina. O número 10 é dos jogadores mais temidos pelos adversários. Você gostaria que o Messi fosse brasileiro? Eu gostaria. Eu sou Messi e Neymar. Jogando no Brasil aí já era, aí não teria para ninguém mesmo. Tem jogadores bons como o Messi, assim. Eu gosto da Argentina também. O Messi quer uma mistura de Maradona com Zico. Bom, a mim me gosta muito como joga e toda a sua qualidade. Mas, sobretudo, uma que me resultava bastante mais complicado de fazer. O que eu fazia, mas não muitas vezes. E Messi sempre fazia. Que é conduzir o balão muito, muito perto dos 10 e em alta velocidade. Todas as demais características de marcar gols, de gatear, isso todos nós conhecemos e todos nós admiramos. Mas essa qualidade que tem, de conduzir o balão perto dos pés, me fascina. Minha avaliação vai ser a Copa do Messi. Independente de Argentina ganhará ou não. Indudablemente, o fato de ganhar a Argentina o Mundial com o Messi, ele vai dar a chance de competir com a melhor da história, que é Maradona. O votador está convocado para 15 de junho no Rio de Janeiro contra a Bósnia. O votador está convocado para 15 de junho no Rio de Janeiro.